Olá, meus lindezas! E hoje a receita que eu trago é pra pele. E é uma receita, gente, uma receita caseira daquela supimpa. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa meu likezinho bem gostoso do amor. E se você está chegando agora, seja muito bem-vindo. E aproveita também pra fazer parte aqui desse time de lindezas, dessa família maravilhosa. Se inscreve aqui abaixo no canal. Então simbora lá, meus amores. Vamos logo pra essa receita aí. Simbora! Essa receita é uma máscara facial que vai clarear manchas ou até mesmo acabar com elas. Vai combater a acne de forma bem eficaz e tanto diminuir como prevenir as rugas. Para fazê-la, você vai precisar de uma ou meia xícara pequena de arroz branco. Tem que ser desse branco. Não pode ser nenhum integral ou qualquer outro tipo. E esse, por sua vez, possui o ácido cósdico, que tem função clareadora e um elemento chamado inositol, que é maravilhoso pra frear o envelhecimento. É rico também em vitaminas do complexo B, vitamina E, magnésio, manganês, cálcio, potássio. Funciona como adstringente, emoliente, antioxidante, cicatrizante, calmante e refrescante. Melhora a circulação sanguínea, reduzindo manchas e rugas, tonifica a pele, esfolia e alivia sintomas de doenças como acne e outras inflamações. E a preparação dele é muito simples. Eu vou colocar essa xícara no liquidificador e bater por alguns minutos. E após isso, para que eu obtenha só a farinha dele, eu passo também pela peneira. Esse passo é bem importante porque vai eliminar qualquer grumo grande que tenha ficado, para evitar então que machuque a pele, já que ele serve também como um esfoliante. O segundo ingrediente é a babosa, ou também conhecida como aloe vera. E ela é uma fonte rica em antioxidantes e vitaminas que contribuem com a saúde da pele. É dotada de propriedades que estimulam a produção de colágeno, fazendo com que se torne um ótimo regenerador da pele. Ela hidrata muito, trazendo elasticidade e fornece oxigênio, que é necessário para manter as camadas mais profundas da pele bem forte. Tem ação antibacteriana, cicatrizante, hidratante, anestésica, antibiótica, desintoxicante, ação regeneradora, anti-inflamatória, adstringente. Combate a oleosidade, favorecendo a desobstrução dos poros, eliminando as impurezas da pele, responsável pelo surgimento da acne, espinhas e cravos, ajudando também a secá-los. E tem também uma função de clarear a pele. Eu uso o sumo de uma folha, porém se você não tem acesso de ter a folha dela, em muitas lojas de produtos naturais, vende o extrato da babosa, que é industrializado, mas geralmente vem sendo 100% puro ou quase 100%. A folha da babosa solta esse líquido amarelo depois que a cortamos e este, por sua vez, iremos descartar. Eu corto então as laterais e depois a casca de cima e vou retirando só o sumo dela. E após isso eu dou uma lavada com água filtrada para retirar qualquer vestígio desse líquido amarelo. Não há problema que fique depois um pouco de água aí nesse sumo, pois ele a gente vai bater novamente no liquidificador por alguns minutos com a farinha de arroz que eu já tinha preparado. E após isso minha máscara facial já está pronta. Fica uma pastinha no qual se ficar muito seca eu coloco um pouco de água filtrada ou até mesmo soro fisiológico, que foi este que eu coloquei hoje. Aí eu jogo um pouquinho na minha pastinha para ficar menos densa, né? Ficar mais homogênea para fazer a aplicação. E aí se você quiser, ao invés disso, você pode colocar uma quantidade maior de babosa ou menos farinha de arroz. E aí a gente vai controlando aí pelo olho. E aí depois é só fazer a aplicação por todo o rosto e pescoço com massagens circulares. E a pele, gente, deve estar bem limpa. Aí você vai lavar com o sabonete de sua preferência, porque é importante para que ela absorva bem os nutrientes. Inclusive você vai perceber que dá para esfoliar caso seja necessário. Ou você pode fazer uma aplicação de maneira suave sem esse objetivo de esfoliar. E após aplicá-la aí por todo o rosto e pescoço, como eu falei, vai deixar agir por 10 minutos. Depois é só enxaguar com água sem necessidade de utilizar sabão. Essa máscara, ela deve ser feita à noite, pelo menos duas vezes na semana. Ou se você quiser, pode usá-la todos os dias, podendo finalizar depois, caso queira, com qualquer creme noturno que você já tem o costume de utilizar normalmente. E na primeira aplicação você já sente um resultado maravilhoso na pele. Ela fica bem macia e tonificada. E conforme você for utilizando cada vez mais essa máscara, mais benefícios ela vai trazendo aí para a sua pele. Tanto de redução de manchas, espinhas e também redução de rugas. Ela é maravilhosa. E essa receita, ela é maravilhosa até para você, que não tem esse problema de manchas, acne e até mesmo, né, e envelhecimento, tá aí com 20 aninhos na flor da idade. Mas vai ajudar com que previna tudo isso, além de trazer muita hidratação e tonificação para a pele. E pode ser usado, sim, todos os dias. A única coisa que você vai fazer essa aplicação com bastante delicadeza, porque como eu falei, tem os gruminhos que vai aí trazer uma esfoliação. Então, se você esfregar demais, vai ser uma esfoliação aí mais profunda. Isso não deve ser feito todos os dias, no máximo uma vez por semana. No restante das vezes que você utilizar, você vai aplicar de uma forma bem suave, mas colocando assim sobre a pele, se for mexer assim bem suavemente mesmo. E eu peguei aqui minha misturinha para que vocês vejam, eu deixo dentro de uma xícara a minha pastinha, e aí eu cubro com insufilme. Se você não quiser fazer dessa forma, você pode colocar num potinho de vidro que tenha tampa, porque não pode ficar destampado, e tem que ser conservado na geladeira, no máximo, por três dias. E aí, como pode ser conservado somente três dias, você pode fazer uma quantidade menor do que eu faço, ou para ficar mais prático, o que você pode fazer é já bater no liquidificador uma quantidade maior de arroz, já passar ali na peneirinha, e aí conforme você for refazer, você só vai misturar a babosa junto, que aí dá uma praticidade maior. E aí fica mais praticidade ainda, se você não for usar o sumo mesmo da babosa, como eu utilizo. Você for comprar o extrato, como eu falei, que é vendido em lojas de produtos naturais, geralmente é líquido, que você só vai misturar esse líquido na farinha, e aí passar no rosto. Aí fica ao critério de você, gente, mas é uma receita que vale muito a pena fazer aí na pele, que você vai sentir uma diferença muito grande mesmo, e conforme você for usando, melhor vai ficando. E aí o que é muito importante, é que você não faça essa receita, caso você tenha alergia da babosa, ou até mesmo do arroz. Então agora eu vou dando o meu tchau, não esquece de deixar meu gostei, bem gostoso do amor, que é muito importante aqui para o canal, compartilha também esse vídeo, e me segue também lá no Instagram, é a Roma Adresa Chaves Oficial. Vamos se ver lá também, meus amores. Então, ó, um beijão bem gigante no coração de cada um. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Obrigado.